Não vale agora, o jogo vai continuar, porque posso sentir que nesse jogo, quero ainda me queimar. Não vale agora, o jogo vai continuar, porque posso sentir que nesse jogo, quero ainda me queimar. Outra sensação de liberdade, sem explicação, não quer saber, trabalhe e invadir, eu alcanço o prazer. Juntos somos mais do que eu quero, quero simplesmente prosseguir nesse jogo, vou de novo, vencer de ir na parede. Não vale agora, o jogo vai continuar, porque posso sentir que nesse jogo, quero ainda me queimar. Não vale agora, o jogo vai continuar, porque posso sentir que nesse jogo, quero ainda me queimar. Outra sensação de liberdade, sem explicação, não quer saber, trabalhe e invadir, eu alcanço o prazer. Juntos somos mais do que eu quero, quero simplesmente prosseguir nesse jogo, vou de novo, vencer de ir na parede. Não vale agora, o jogo vai continuar, porque posso sentir que nesse jogo, quero ainda me queimar. Não vale agora, o jogo vai continuar, porque posso sentir que nesse jogo, quero ainda me queimar. Não vale agora, o jogo vai continuar, porque posso sentir que nesse jogo, quero ainda me queimar. Não vale agora, o jogo vai continuar, porque posso sentir que nesse jogo, quero ainda me queimar. Tudo bem, linda! Prazer em nome, ela mais uma vez aqui no meu programa. Mas vem, conta aí, tô vendo? Você aí, né? Em tudo que é programa, fazendo o maior sucesso. Conta um pouquinho pra gente. É, tá indo bem, graças a Deus. Foi a segunda música dele ter. Tá ótimo, não posso te reclamar. E tá indo pro exterior também. Meu Deus do céu! Gente, eu tô super feliz porque tu tá valendo o maior sucesso. Muito bom, graças a Deus. E o ano que vem eu venho com grandes shows, com grandes produções, com balé, com coreografia, com troca de roupas e tudo mais. Gente, o ano que vem? Então, ano que vem, gente, Edna Tenturion com super produção. Vamos lá, então, Edna. Você não vai embora, não, porque agora nós vamos assistir o Batman! Batman! E daqui a pouquinho eu tô de volta. Obrigada, Edna. Vamos lá!